o salve salve rapaziadinha toddy aqui para mais um vídeo naquele pique certo mano é antes de antemão peço que você deixe seu like se inscreva no canal certo e ative o sino para poder fortalecer nós certo trazendo aqui hoje um vídeo verdadeiro tal verdadeiro que eu estou aqui em moda é vi muita pessoa muito famoso não gostar nomes que postou o hidra falso tá mas isso aqui é verdadeiro que eu soube mano tá muito gostos que eu vou mostrar uma solução para vocês tá é primeiramente que vamos ver a boot zap e a veja a noite feito pelo tomando suave aqui vamos ver aqui o contador tá contador de mensagem tá é tem uma grão que é o padrão suave deixa eu só olhar aqui embaixo esse cara aqui é grão tá é eu vou mostrar aqui as privacidades do zap tá e acaba da história humanidade aqui é zero contato um contato reduz lag tá ligado que isso vai tirar esse time fica amanhã para o catálogo é uma entrada status e na chat arquivado que quando você arquiva isso aqui não vai subir a mensagem momentate de iOS que você reage diretamente só enviando mensagem e que a gente vai ver para tudo aqui eu sou só vergonha mas hoje é bem normal tá aqui tem o fim para cheio eu sempre uso para poder limpar tchau zap pisado vou mostrar aqui a ágil do zap mano tá muito boa só que eu tava testando antes do zap tá porque eu gravei o vídeo duas vezes e tava no áudio interno e não sei mandar de áudio então tô gravando aqui para você suave mano selecionar aqui mostrar rapidão e é só 2h52 da manhã eu tô aqui gravando um vídeo que eu sou doente mas tá eu sou doente mas setenta pra mim mesmo no meu site eu quero que carregar o objeto para mim mesmo tá ligado é só aqui só pegar aqui um pouquinho não os pontinhos para poder descer rápido as travas mano olha essa rajada família olha essa rajada família de verdade olha essa rajada mano muito rápida na moral na minha opinião na penaltitóriozinho melhor rajada do primário tá ele vai saber primário do momento tá colocando fac tudo certinho mano tá muito boa essa rajada certo mano é vou aqui mostrar para vocês mano é o grupo do canal tá tá na descrição e vai ter o primeiro comentário fixado a sua limana quem quiser entrar essas aqui são as regras tá sem CP sem trava sem gore sem espama figurinha se você espama você ganha um strike se você espama mais de 4 figurinha ou imagem vídeo você ganha um strike 3 strike é ban tá ou seja 12 explode ban na hora tá aqui são as regras tá 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 bem da hora os admi é tudo bom o admi é o osíris e o deadkai só lembra geral e ativo e aqui tô mostrando aqui ó mano o time youtube tá criado pelo nesse calzinho tá mano é para você quiser entrar mano você tem que ter mais de um caso escrito se você quiser entrar aqui no grupo mano é vai lá no Instagram do Nescau fala que veio por mim e pede para ele te adicionar aqui tá se você tiver caso mais de um um cara inscrito suave mano aqui tem eu nesse calzinho maker o titã o super travas eu já gásinho já tem os cara que eu não adicionei para que sua escotezinho de casinha entra entre outros aqui só falando esse daí foi o vídeo mano espero que vocês tenham gostado suave mano deixe seu like se inscreva no canal para não ser inscrito e é isso aí tamo junto é nóis falou